Oi galerinha, eu desafio vocês a deixar o like em 3 segundos, vamos lá! 1, 2, 3 E aí, conseguiu? Deixe nos comentários! E também não se esqueça de se inscrever no canal! Uou, rebola, rebola, rebola! Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado Se inscreva no canal e deixa o like bem legal! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal E eu trouxe comigo a corujita cabeça de abacate Ai, eu não sou cabeça de abacate não, eu sou a corujita Cabeça de abacate é você, porque você é verde, essa cabeça grande parece um abacate Ah, não, não fala assim de mim, só porque eu sou bonito, não é? Ah, fi, agora ele se achou Invejosa! Invejosa é tu? Eu que sou ainda! Olha só o que eu tenho aqui, uma armadura, cuidado! Ah, eu tô vendo! Ai, tu é tão fresca que tu fez um vestido com os nossos diamantes! Claro né, porque eu já sou um diamante, daí eu precisava de roupa de diamante pra combinar com a minha preciosidade! Na verdade, isso pertencia a mim e nós já tínhamos feito duas armaduras, uma pra mim e outra pra você! Mas como tu é muito chatinha, tu não quis usar essa, porque quis ser a princesinha de vestido! Eu sou uma princesinha! Tá bom, tá bom, eu sei que você é uma princesa! Toma aqui, eu vou te dar alguns tiros! Pum, 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 pronto! Mas brincadeira, não é tiro de verdade não, é só isso, ó! Pum! Ai, dói! Ah, então quer dizer que dói! Eu vou dar com isso aqui na sua cabeça! Não, não precisa dar não, relaxa, tudo precisa de controle! Eu tentei te bater, mas não consegui! Eu tentei te dar um tiro, mas meu coração não deixou! Ai, meu Deus, que coisa romântica chata! Ah, foi bem romântica e bem legal! Mas deixa pra lá, olha o nosso cantinho que é aconchegante, né? Bem aconchegante, eu gostei muito daqui! É, o nosso peixinho Alfredo, eu tô escutando alguns zumbis por aqui! Ah, aquela lareira! Ah, eu também gosto, porque ela é tão quentinha! E agora tá bem frio, né? É, tá bem frio! A gente fica ali na frente e fica tão quentinho! É, e olha só, eu sei que a galera aí de casa tá escutando barulho de zumbi, mas eu posso mostrar o porquê! É porque nós estamos escondidos! O nosso castelo foi invadido por núbios de ouro! É mesmo? Nós vamos ter uma guerra de tá, 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 tá... Prós de diamante contra nuvens de ouro! Me promete uma coisa! Que coisa? Depende, se tiver ao meu alcance eu posso prometer! Vamos recuperar o nosso castelo! Vamos recuperar, porque eles trocaram todos os blocos de diamante por ouro! E ainda saquearam grande parte dos nossos minérios! É isso aí! Eles vão ver agora o que é bom pra tosse! Eles vão ver mesmo! Xarope neles! Pão, pão! Ai, eu não posso chamar atenção, né? Porque senão eles vão vir aqui! Silêncio! Pratinho! É, vamos nos camuflar! Eu preciso que você cante! Ai, uma serenata de amor enquanto eu vou chegando com as minhas folhas! Que é o meu poder! Ah, principal! Eu quero que risco o meu nome da sua agenda! Não, essa é de velho! Ah! Ah! Barboletinha! Não, não, essa é muito antiguinha! Não, não é muito antiguinha! Oh, eu acho que tá dando certo, Coruja! Eles não tão vindo! Eles não tão vendo a gente! É! Cuidado! Eles tão vindo! Não, é que ele se apaixonou por você, eu acho! Ai! Meu Deus! Eu falei! Ai! Espada da nele! Toma essa, meu gente! Ai! Pega a foice! O bicho é forte demais! A gente tá muito lascado! Como que nós vamos matar? Ai! Dá-lhe nele! Eu não dá nem nada, mas não dá! Dá sim! Ai! Continua! Não deixa ele entrar na nossa casa! Esses nubes são muito fortes! Eu tive uma ideia! Ai, matou! Ai, graças a Deus! Ai, graças a Deus! O que que tu acha da gente atrair eles pra um lugar e depois fechá-los? Ai, é bem legal isso! É isso que eu vou fazer! Se prepara! Vai ser um super buraco! Vai ser uma armadilha! Ó! Se a gente não pode vencer na força! Ah, meu anjo! Na inteligência nós vamos conseguir! É isso aí! É isso aí! Então vamos lá! Dá uma cavadinha! Tu acha que vai dar certo? Eu acho! Eu também! Tu acha que vai dar certo? Porque eles são bem burrinhos, né? Sim! A gente vai mostrar a bunda pra eles, tá bom? Ai, eu fico esperando aqui do outro lado! Não! Tu vai vir comigo! Porque se eu morrer, tu vai morrer junto! Não! A gente não vai morrer! Tá bom! Ó! Tá pronto! Agora só faz assim, tá bom? É, daí eles vão pensar que é um arbusto, né? É, um arbusto! É uma recoração! Daí eles vão vir correndo e vão passar por cima e vão cair! Minha bundinha! Minha bundinha! Ai! Ai, tem eles! Ai, meu Deus, meu Deus! Acho que eles são meio espertos, Corujita! Ai, eles passaram ao redor! Pera, vem cá! Eu vou empurrar! Vai, empurra! Deu! Empurrei! Caiu um! Caiu! Ai, meu Deus! Não, não caiu não! Ele voltou! Ai, dá muito lascar, Corujita! O que nós vamos se meter, né? Ai, meu Deus do céu! Eles não vão! Eles passam ao redor e não caem lá dentro! É verdade! Não cai mesmo! Vem! Eles são muito espertos! Empurrei! Caiu! Caiu! Um a menos! Pera que eu tô morrendo! Ai, meu Deus! Ai, ele voltou! Cuidado! Ele subiu! Ele é mais esperto do que parece! Calaca-los! Ai, tá cheio! Eu tô ficando com medo! Vamos voltar pra casa! Sabe, Corujita, eu esqueci de uma coisa! O quê? Uma coisa que eu aprendi uma vez! O quê? Bom, primeiramente eu fiz uma torre pra me proteger! E eu? Existe um comando chamado Game Mod 1! O quê? Game Mod 1! O quê? A gente é pro! E agora nós podemos voar e eles não vão atacar a gente! Ah, tá! Ah, então a gente pode invadir o castelo por cima! Sim! Mas, pera! Ó, eles tão olhando a gente ainda! Eu vou fazer o seguinte! Vou pegar uma poção de invisibilidade, tá? Ai, tá chovendo! Pra mim? Hum, pra você eu não sei! Mas pra mim sim! Eu tô com medo de eles invadirem o nosso castelo! Eu sei! Eu também tô com medo! Mas vai dar tudo certo! Pronto, ó! Nosso castelo já foi invadido há muito tempo! Não! A nossa casa! Ah, tu tá no buraco, sua burrinha! Ai, eu caí! Pronto, ó! Bastante poção! Agora eles não estão me vendo! Quer dizer, eu tô com a armadura! Você tá todo de diamante, né? Pronto, agora ninguém tá me vendo! Shhh! Faz silêncio! Oi, eu tô invisível! Quanto silêncio que eu vou entrar! Silêncio! Vou ler o clube no piá! Oi? Ó, eu tô vendo você! Eu sei! Tu me vê e eu também te vejo! É porque assim, a gente não perde a visão um do outro! Mas eles não vejam a gente! Olha aí! Tá silêncio! Acho que eles estão vendo! Tá silêncio de nobre! Ai, 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 ai! Ele quase viu! Meu Deus! Olha quanta coisa eles têm! Eles são muito ladrões! É, e bem ricos, né? Porque, meu Deus do céu! Cara, não é possível não! É possível sim! Verdade! Ai, que vidro bonito! Vou levar pra mim! Vou levar esses skates também! Ai, vamos pegar tudo! Beleza, tudo bem! Levar pra nossa casa! É, uau! Aqui tem mais, Marcia! Adolada! Ai, madura de olho! Marcia, de diamante é melhor! Tem um negócio lá embaixo! É, eu sei! É uma grau stone! Eu acho que é uma luz, né? Não sei! O que que tu acha da gente, sei lá... Agora é fazer outro plano maligno! Vem cá, entra no nosso escritório! Ah, será que agora eles não conseguem cair lá no buraco? Agora a gente vai colocar as nossas coisas no baú, né? É, isso aí! E na verdade, aquilo tudo já era nosso, né? Eles que pegaram! É, na verdade, tudo não era! Era só essas maçãs! As maçãs são gostosas! Eu adoro maçãs! Elas são tão boas mesmo que a gente come e fica bem fortão, né? Aham! Quer ver? Hoje eu comi 10! 10 maçãs? Aham! Ventilosa! É verdade! Ventilosa! Agora, ah, eles podem me bater, mas nada vai me deter! Vem aí que agora vocês vão ver! Ai, gente, só um minuto que eu acho que eu esqueci de uma coisa! Eu não levo dano, mas tem uma poção de strange! Eu luto com o guifu! Olha, existe a poção de strange! Socorrente, socorrente, socorrente! Você luta com o guifu não sei de onde, menina! Eu luto! Ai, dá licença, bicho feio! Pronto! Agora eu vou comer essa maçãzinha! Ai, não, 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 não! Tu não vai me bater, não, porque eu sou forte! Eu sou muito forte! Dá uma maçãs pra ficar fortes também! Ai, tá ficando de noite, não suporto noite, menina! Sai! Sete, dei! Ai, meu Deus! Ai, ele tá vindo pra cima de você! Sai, nojento! Olha, ele caiu! Eu sei! Ele caiu mesmo e vai cair de novo, porque eu sou o mais forte de todos! Olha, já matei! Olha o que a poção de força não faz! Pega ele! Vai, 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 vai! Encurralado, né? É isso aí! Dá nele! É, morre mesmo! Toma essa, seu frangote! Seu cabeça de pintu louco! Seu cabeça de noz-moscada! Seu cabeça de... É... Jabiraca! É, jabuticaba! Jalalá! Seu... É, é... Tá bom, tu tá pensando enquanto eu tô aqui lutando, tu acha que é fácil mesmo? Cabeça de melancia, eu também tô lutando, não tá vendo? Cabeça de meleca! Cabeça de melecão! Cabeça do chuchu! Cabeça de chachá! Cabeça de bombril! Cabeça de chucha! Cabeça de abóbora! Cabeça de minhoca! Cabeça de moranga! Moranga! Cabeça de pimentão! Cabeça de tomate! Cabeça de batata! Tá bom, para louca! Eu que tenho que falar por último! Não, eu! Claro que não, eu tenho! Ai, não, 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 quase morri, eu tô morrendo! Eu preciso comer... Come a maçã! Come maçã! Não, mas... Pronto, já come! Agora dá pra gente pegar o castelo! Na verdade ainda não dá, tem mais guerreiros! Ai! Tu acha que é fácil, meu anjo? Olha só, falta uma manca aí! Come maçã, então! Ai, tá cheio! Ai, ai, ai! Ai, não sei se vai dar certo ou não! Ai, meu Deus! Tem muito, muito, muito noob aí! Eu sei, noob vírgula, né? Porque, caraca, os bichos são fortes, né? Você vai ter que comer mais uma dez maçã, eu acho! Lá, acho que eu não quero comer dez maçã, não! Não cabe mais nada! Ah, mas vai ter que comer! Tudo bem, tudo bem, não tem problema! Eu como quantas forem preciso! Então come! Ai, dá licença, viu? Du, você me impediu um dos de subir! Dá licença! Ai, eu também quero subir! Tá bom! Mas é que uma princesa não pode subir! Tem mais noob aí! Noob não! Noob! Eu falei noob! Espera! Tô subindo! Deu! Vamos lá! Pronto! O castelo é nosso! Acabou! Acabou! Quer dizer, falta mais um aqui! Aí, acabou! Pronto, vai com um bado na parede mesmo! É gol! É gol! Agora é nosso! Acabou! Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero de coração que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixa seu like e se inscreva no canal! Ativa o sininho das notificações, que é pra você não perder nenhum vídeo! E me siga nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é Tamer Games! Um beijo do lagartixo, um queijo e tchau! Tchau! Fui! Dançando! Dançando! Dançando!